Oi gente, dando continuidade ao vídeo, vou aproveitar e vou ensinar a vocês a fazer as florzinhas que eu usei aqui pra decorar o porta guardanapo. É uma das florzinhas mais fáceis que tem pra fazer de EVA. Ela é feita, ela vai bem pouco material. Normalmente eu faço com os retalhos de EVA das minhas peças. Então, acaba não tendo custo nenhum. O que a gente vai precisar? Do EVA, né? A cor que tu vai querer. Deixa eu só deixar retinho aqui. E aqui, ó, eu vou cortar uma tirinha fina. Pra fazer florzinha pequena, uma tirinha fina. E o começo, assim, ó. Tu vai, tipo, dar uma enroladinha. Assim. Depois tu vai só girando. Tipo, tu gira e já vai... Fazendo a volta. Gira e faz a volta. Tá dando pra ver? Torce, ó. Torcer o EVA. E vai girando. Pronto. Aqui. Tamanho bom. Bem pequenininho que eu quero. Vocês podem dar um pinguinho aqui com cola quente. Eu vou usar a cola instantânea. Coloquei demais ali. Colar o dedo. Pronto. Agora, esse excesso aqui atrás... Vocês podem cortar. Olha. Olha. Pra fazer flor grande, o mesmo processo. Só que daí vocês cortam... Uma tira mais larga. Vocês viram que vai bem pouco material? Tipo, olha o da fitinha o tanto que sobrou. Vou dar pra fazer mais umas duas ou três florzinhas aqui. E com o grande, é a mesma coisa. Você vai girar, fazer um rolinho. Pega a pontinha e gira. E aqui vocês vão dobrar. Dobre aqui. Gira. Olha só. Tipo, vai dobrando. Gira. E gira. É só girar a fitinha, ó. Tipo, torcer. Torcer mesmo, ó. E vai se formando a flor. Olha. É só pegar na ponta. E girar. Vou deixar ela redondinha. E aqui, ó. Essa partezinha final. É só colar. E esse aqui que foi o início da nossa flor. Se vocês não for fazer caule, porque dá de encapar um palitinho, ou aqueles aramezinhos, fazer um ramo de flores, né? Um boquezinho de flores. Mas, se for pra aplique, vocês cortam. Pode tá aplicando em qualquer lugar. Certo? Olha só. Conforme o tamanho da pétala, vocês quiserem, vocês vão aumentando a tira. Flor pequena, uma tira pequena. Aqui deve ter um centímetro, um centímetro e meio. Ok? Espero que tenha ajudado. Tá Traditional dassющ materials. E aí? 되기 para os balotLife, ela não é puigas. É lógico.